Olha mano, olha como é que passa as árvores galera, não tem cabimento não mano, se você encostar diferente aqui você morre, olha Fala galera, Michael Soft na área, trazendo pra vocês mano, mais um vídeo de Forza Horizon 3, mano Eu tô aqui com o meu parceiro Gui, do canal Egui, manda um salve pra rapaziada Gui Fala galera, beleza? É isso aí mano, ó, hoje eu tô mostrando pra vocês o carro mais apelão mano, do Forza A ostentação mesmo, ele é quase todo 10 né Gui? É Ele é quase todo 10, eu acho que só perde nenhuma opção só, né? A direitabilidade é 9.1 É 9.1 né? Olha só pra vocês verem, nós estamos aqui com o Porsche 918 Spyder 2014 X99 mano Ele tá todo tunado, esse aqui é o carro que eu e o Gui e o Gali usam pra fazer uns eventos aqui online né, mais pica da galáxia né Gui? Esse aqui é muito ignorante véi, esse carro aqui anda demais Ô gente, é o carro mais ignorante pra vocês terem ideia do Forza até agora né, ô Gui? É, é um dos mais bravos né? É um dos mais bravos, tem um Ford GT também né, mas esse aqui é o mais escroto mesmo, ele vira muito mais do que o Ford GT E ele é pica da galáxia mesmo mano, eu vou tá mostrando ele pra vocês, nós vamos tá dando um top speed com ele pra vocês verem Mano, você quer correr corrida online aqui, cabulosa? Você quer correr o circuito de Golias e ficar em primeiro mano? Você tem que ter primeiro uma boa direção, depois um Porsche 918 desse né Gui? É véi, combinação perfeita Perfeita mano, isso aqui anda com força mano, não é pouco não, a gente vai tá dando um top speed nele aqui né Gui? Enquanto isso eu vou tá trocando ideia com a galera, vou colocar aqui na primeira pessoa que o pessoal sempre reclama Pode tocar aí Gui, toca aí pra pista de aceleração aí mano Ô mano, o trem aqui é escroto mano, o trem aqui não tem conversa ruim não, o bicho vira mais do que... Nossa mano, esse aqui é o apelão mesmo, é o pica dos pica né Gui? Esse aqui não tem pra ninguém não véi, se o cara for bom na pilotagem Não tem pra ninguém né Gui, o pau quebra aqui mesmo Olha pra você ver mano, o bicho anda de 200, ele não anda de menos não, se ele não andar... Vamos entrar pra aqui ó Se ele não andar de 200 pra ele não serve né Gui? Não, esse aqui é um negócio de 300 pra cima velho É isso aí mano, nós vamos acelerar nessa aqui? É, mas tem que ser pro outro lado lá, pra entrar na contramão Nós estamos na contramão, vambora Na verdade a gente vai até o fim lá e de lá a gente volta, pra dar aquele top speed brabo mesmo Demorou então Então vambora Acelera Mostrar pra galera, olha mano, como é que esse bicho pega velho mano Você tá doido mano, tem base não mano Pira no ronco da criança, parece um motor de Fórmula 1 Fórmula 1 aqui não aguenta não Gui, você acha que aguenta? Não aguenta não mano Não Ó, sei que eu tô fazendo um rebuliço ali Aqui ó, vamos voltar daqui ó Aqui que a gente começa a acelerar Aqui que a gente vai acelerar? Demorou, então vambora É, aqui a gente volta Deixa eu botar um pouco mais... Ô velho, o povo gosta muito dessa primeira, da primeira pessoa, mas pra mim correr velho tem que ser essa daqui ó Porque na primeira pessoa eu bato demais Gui Eu acho que eu não vou dar racha com você hoje por causa disso A visão do carro é muito baixa É muito baixa Ô galera, pra fazer o top speed perfeito aqui pra vocês Como profissional né Gui, caralho Como profissional O cara tá batendo em mim mano Como profissional mano, a gente vai tá colocando de terceira pessoa Mas eu vou tá dando colocada nas primeiras pessoas aqui pra vocês verem Mano, então já para o que você tá fazendo, já se inscreva no canal O canal do Gui também tá aí na descrição Ele também posta muito Forza Ele posta as novidades do Forza Ele posta muita coisa legal E pode tocar então Gui Galera, vocês vão ver o que que é top speed mano Vocês vão ver o que que é top speed velho Olha, 230 mano Ô mano, não tem cabimento não mano É o carro mais apelão desse jogo velho Não tem base Não tem base não mano E o Gui tá saindo cortando a todo mundo 370, eu tô de sétima marcha Eu tô a 400 já Você já tá a 400 Tô beirando 400 agora Vambora mano Ô mano Não tem carro Ô velho E vira como se tivesse em 80 km por hora né Gui Muito fácil né velho Nó Nú mano O meu tá acelerado hein Ah aqui também tá Que isso mano Eu tô com 415 421 421 O meu tá andando pouco Eu acho que foi o meu setup Eita mano, bateu Dá uma nerfada na árvore ali Nerfada Eita mano, eu bati no furgão aqui também Nossa mano, diminui marcha pra dedé Olha eu Que isso, passou que nem um relógio Só viu o risco amarelo É mano Ó, ô gente Esse aqui mano É o carro mais cabuloso da atualidade Ó, ele tá chegando a quantos milhões no leilão Ô Gui O mais barato que você vai achar é 7 milhões Só que a média é 8 pra venda 8 pra venda Gente, são 7 milhões mano 7 milhões pra você conseguir uma joia dessa daqui No leilão É tá sendo um dos carros mais caros do jogo Porque o Ford GT Por um milhão você já compra né Gui Ó, se você quer ver Pra você dar sorte É só se você comprar de alguém que não tem estrela Que aí você compra por um milhão Mas é muito difícil Porque dura tipo segundos no leilão, tá ligado? Nossa mano Você quer ter ideia de quanto esse carro anda? Vem até aqui pra você ver Aonde? Vambora Tô atrás do C Ó, só pra você ter ideia de quanto esse carro anda Ninguém nunca fez isso aqui que eu sei Quer ver ó Vem pra cá Ó mano, olha pra você ver mano Ou é estranho É brut mai Mano, a quinta dele parece a segunda do Dodge Charge É muito ignorante né Então faz o seguinte ó Fica aqui onde eu tô Na posição que eu tô aqui ó Desse jeito aqui Olhando pra pista Olhando pra pista É, fica aí Aguenta aí Eu já vou passar aqui Pra você ter ideia da visão de quem tá aí do lado Fica aí que eu vou voltar Você vai passar comigo parado aqui Pra o pessoal ver 450 km por hora ou mais Eu vou passar pra galera ver o quão rápido que ele é Na visão de quem tá parado, tá ligado? Isso aí ninguém nunca fez, tá ligado? Vai lá, vai lá Deixa eu só pegar um pouco de distância aqui Pra conseguir dar aquela embolada Demorou galera Enquanto o Gui tá voltando mano Já não se esquece não Passa lá no canal do Gui mano Ele tá postando lá as DLC nova do Hot Wheels Mano, umas paradas muito místicas né Gui? Ah, lá é doideira Ó, tô voltando já hein É o canal que tá na descrição Vai lá, passa aí que eu quero ver mano E fala pra rapaziada, quantos quilômetros por hora que você tá passando? Ah, eu já tô chegando, eu já tô 330 já 330? É, vambora Quase 400 370 380 400 405 Mano, você passou igual uma pálvora aqui mano Ô louco Você passou igual Você passou igual aquelas .50 snipe Passou só o ramelo no zóio né Que isso mano Ô velho Tipo assim Pelo lado de fora A gente não tem muita noção da velocidade não Mas pelo lado de dentro Gui Que isso mano Ela tira né velho É mano Aqui Eu vou passar Vou fazer agora pelo lado de dentro Pra galera ver mais ou menos Cola aqui do outro lado aqui Eu acho que eu não consigo chegar na mesma velocidade não Porque eu bato, tá ligado? Aham Porque Parece que Atrapalha um pouco a visão Não sei mano Bora aqui Você quer que eu passe Ou você vai ficar parado de novo? Não Vambora Vambora Vamos acelerar nós dois Eu vou colocar em câmera Coloquei na câmera Dentro do carro Pra galera ver mais ou menos O naipe da velocidade Tá ligado? Que um cara normal mano Não consegue Não consegue entrar Aí mano Olha Eu Quase que eu bati aqui E um cara normal não consegue mano Eu acho que Não vai muito rápido Na vida real Você não consegue pegar um carro desse na rodovia E botar 400km por hora não mano Mas nem em lugar controlado É Não tem base não mano Olha velho A velour A 400km por hora Uma imperfeição que você pegar na pista Dá uma catástrofe Olha mano Olha como é que passa as árvores galera Não tem cabimento não mano Se você encostar diferente aqui Você morre Olha Que isso mano O meu tá andando um pouco Gui Tá com 400 e pouco É Aquele Corvette meu encapetado Dá 470 Aí eu tenho um outro carro aqui Que ele dá uns 400 e pouco também Pois é Mas esse aqui pra curva É um dos melhores né mano É Ele ganha velocidade rápida Ele ganha velocidade rápida Ele Ele é acelerado demais né mano O bicho é bruto demais mano Olha Você tá doido mano Aí galera Foi mais ou menos Eu até que toquei bem Eita mano Bati de frente Só porque eu falei Ô galera Eu até que toquei bem né Aqui dentro da câmera Vou ver se eu trago mais Pela essa câmera aqui Mas então galera A gente vai ficando por aqui Nesse vídeo Não esquece de passar lá no Gui Pra conferir lá Ele posta várias coisas Relacionadas aos Forzas Tá ligado Ao que que tá rolando A qual que é a DLC nova O que que tá rolando Se tem a DLC mais louca Qual que são os carros melhores Igual eu tô postando Pra vocês aqui Entendeu Ele tem também Umas configurações de tunagem Faz umas paradas Ô gente Vai lá no canal do Gui Confere Demorou Vai lá no canal do Gui Se inscreve Fala assim Vim pelo Microsoft Que eu vou tá indo lá Responder os posts da galera Beleza Galera A gente vai ficando por aqui Quer mandar um salve Gui Mano Aquele abraço aí Tamo junto rapaziada É isso mesmo mano Aquele abraço então gente Eu vou ficando por aqui Falou E tamo junto Ah E você Que não quer perder nenhum vídeo Do Microsoft Não esquece de marcar essa caixinha Tamo junto